Veja o que aconteceu na conferência de Dentro Pra Fora em 2022. De Dentro Pra Fora, De Dentro Pra Fora, Transforme o Meu Ser, De Dentro Pra Fora, Transforme o Meu Ser, De Dentro Pra Fora, De Dentro Pra Fora, Transforme o Meu Ser, De Dentro Pra Fora, Transforme o Meu Ser, Então Vem Sem Demora Vem Com Teu Poder